Olha, hoje o Superior Tribunal de Justiça vai votar se o rol de atuação da ANS será taxativo. Caso seja aprovado, uma série de exames e procedimentos podem deixar de ser oferecidos pelos planos de saúde. Por isso, diversas manifestações estão acontecendo em todo o país. Em Rio Preto, mães e familiares de crianças que recebem tratamento especial para o autismo fizeram uma manifestação pacífica. O Kleber Luiz acompanhou. Melissa lidera um grupo que conta com 194 integrantes em uma rede social. Todos têm familiares portadores do transtorno do espectro do autismo. Uma parte deles se reuniu para protestar contra a mudança no rol de procedimentos cobertos pelos planos de saúde. O Supremo Tribunal Federal discute a mudança para a forma taxativa, que só contempla uma lista de procedimentos pré-definida. A manifestação foi em frente a uma clínica que oferece um tratamento intensivo conhecido como o método ABBA. Os filhos dessas pessoas só estão recebendo a terapia porque elas conseguiram, na justiça, que os planos de saúde fossem obrigados a cobrir as sessões. Se a minha filha, se a gente perder o tratamento, se por um acaso o convênio parar de cobrir, a gente vai perder o que a gente tem de mais precioso hoje, que é o nosso tempo. Que é o tempo que ela tem para ser estimulada e para conseguir se desenvolver, para que ela tenha uma vida com mais autonomia, próximo do que é considerado normal. Caso a mudança seja aprovada, ela não tem condições de arcar com um tratamento particular. É que são necessárias muitas sessões e o custo chegaria a 10 mil reais por mês. Juntando todas as terapias que ela tem que fazer, que são 24 horas de terapia semanais, daria numa média de 8 a 10 mil reais por mês. É um custo bem elevado, né? Que fica fora do nosso orçamento. A mudança também preocupa a Tássia. O filho dela, Miguel, de 6 anos, faz o tratamento há um ano e já progrediu bastante. Caso tenha que parar com o método ABBA, ela teme que ele regrida. Uma perda muito grande, se caso a gente perder todo esse tratamento, porque, como a Melissa disse, a gente tem tempo, as nossas crianças têm tempo. A gente não pode esperar. O momento é agora do tratamento, da estimulação. Então, é uma coisa muito triste, é desesperador mesmo, porque a gente vai perder muito. E não é só os nossos filhos, né? Que é tudo pra gente. A população tem que ter a consciência que todos nós, porque vai sobrecarregar o SUS, todos que puder, vai entrar contra o governo e isso vai ser um desfalque muito grande. Caso o rol passe a ser taxativo, os planos de saúde deixam de ser obrigados a cobrir procedimentos e tratamentos não previstos pela ANS, mesmo que prescritos por médicos e comprovados cientificamente. Atualmente, no rol exemplificativo, os planos são obrigados a cobrir esses procedimentos, desde que tenha uma decisão judicial. Dessa forma, não apenas os tratamentos para autistas serão prejudicados, mas todos os outros procedimentos indicados para doenças como o câncer, por exemplo. Nós estamos levantando a bandeira do autismo, mas não é só o autismo que vai perder, né? Não são só nossas crianças. Toda a população brasileira, porque como o rol é da ANS, todo mundo que tem convênio e todo mundo que é atendido pelo SUS vai acabar sentindo essa mudança. Daniela é psicóloga da clínica que oferece o método ABA. Quase todos os pacientes atendidos por ela são clientes de planos de saúde e conseguiram o direito por meio de liminares. A ABA é a análise do comportamento aplicada, a C é uma sigla em inglês, é onde preconiza que nós desenvolvemos repertórios importantes para a criança, principalmente na fase precoce. Nós conseguimos alavancar repertórios importantes para ela socialmente. Então nós potencializamos repertórios que ela tem em déficits e também reduzimos excessos comportamentais que prejudicam o desenvolvimento, a aprendizagem. Se interromper esse atendimento instantaneamente, a criança pode sim perder alguns repertórios que ela vinha desenvolvendo. E aí começam a aparecer, surgir prejuízos significativos na vida dela. A preocupação é ainda maior, porque grande parte dos tratamentos não é oferecida pelo Sistema Único de Saúde. No SUS nós não temos nada ainda equivalente à Ciência ABA, onde nós vamos trabalhar esses repertórios importantes para a criança desenvolver socialmente. Olha, o que a gente espera é que realmente a decisão do STF favoreça essas famílias, que fazem parte do grupo que está aqui precisando disso. Porque é um jogo de... como é que fala? Uma coisa de corda. Um está no lado da corda, o outro... O cabo de guerra. E essas pessoas estão do lado, teoricamente, a visão do lado mais fraco, porque os planos de saúde são muito poderosos. Então é isso que tem que colocar. São pessoas que estão precisando. Porque plano de saúde é uma coisa que a gente faz, que a saúde é dever do governo, que a gente paga impostos para isso. Mas como é ineficiente em muitos lugares a saúde pública, a gente é obrigado a fazer o plano de saúde. Agora, ter essa alteração aí e a carência de atendimento prejudicando o tratamento dessas pessoas, dessas crianças, desses jovens, é algo absurdo realmente. Eu acho que tem que ter coerência nesse momento. Porque os planos de saúde, eles faturam muito. Eles faturam... E para eles, nós somos apenas números. Eu, por exemplo, já falei aqui, porque essa discussão vem de um tempo aí, eu tive plano de saúde durante... Desde quando eu comecei a trabalhar em TV, já faz 24 anos, 24 anos pagando plano de saúde. Hoje, se eu usei, foi uma ou duas vezes. Eu comecei a usar, porque graças a Deus não fiquei muito doente. Passei a usar quando eu fiz, eu comecei a fazer check-up. E o tempo que eu paguei sem usar, aí eles gostam. Agora, momento que você está usando, aí opa, aí cria um monte de dificuldades. Então, tomara que a decisão do STF seja favorável aos consumidores, às pessoas que precisam disso. Porque seria um dever do governo oferecer todos esses procedimentos aí. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, infelizmente, aqui no país. Então, as pessoas são obrigadas a irem para o plano de saúde. Agora, fazer isso, esse rol taxativo da ANS, dificultando o acesso a esses tratamentos, a esses procedimentos, realmente vai prejudicar muita gente. Então, coerência e pensando nas pessoas e que não nos números, não é verdade? Vamos aguardar e torcer. E essa manifestação é totalmente válida e que se espalha por todo o Brasil. E até mesmo quem não tem filhos nessas condições, que não precisa, tem que entrar nessa manifestação. Porque é o povo, é o povo contra as grandes organizações que realmente dominam o país aí e faturam muito alto. Tem que ter para a gente. Só querem para eles? É um absurdo isso daí, né? Muitas vezes, ah, eu pago o plano de saúde, eu pago o plano de saúde, de repente não tenho nenhum problema de saúde, que é para outra pessoa usar também. É assim que é feito, né? É um grupo que paga e eles têm muito lucro. Então, realmente dificultar o acesso a esses procedimentos é algo absurdo. E as mães, os pais, os familiares aí que estão fazendo essa manifestação, tem todo o nosso apoio, tá bom? Vamos aguardar e torcer para que venha boas notícias aí.